Você aí, aventureiro de Helios, já está por dentro dos melhores conteúdos de 2017? Não? Então se liga! Começando com... Número 5. É o prêmio. Quem não ama prêmios? Com esse evento, dava para participar de missões exclusivas que, ao serem cumpridas, davam a chance de ganhar os itens mais desejados pela comunidade. Número 4. Festival da Harmonia. Durante o evento, os jogadores recebiam bônus ao entrarem em calabouços, principalmente ao jogar em grupo. Ah, e sem falar do efeito Energia de Hel, que garantia invencibilidade temporária e habilidades sem tempo de espera ou custo de MP. Número 3. Guarda-roupa mágico. Essa novidade revolucionou o modo de se vestir em Elseworld. Com ela, foi possível customizar seus equipamentos com a aparência de outros visuais, sem ter que sacrificar os atributos de seu conjunto. Demais, né? Número 2. Elseworld in Anime. O estúdio Dr. Movie foi o responsável pela adaptação em anime das aventuras de Elseworld. A série traz os personagens já conhecidos do jogo em aventuras que nos contam mais sobre a busca pela Dama do El. Você pode acompanhar essa jornada gratuitamente no site do jogo em um total de 12 episódios, que são lançados periodicamente e contam com legendas oficiais pela Level Up. Número 1. E, por fim, o evento das tão esperadas terceiras classes. A gente disponibilizou 6 missões, que são desbloqueadas conforme você evolui no jogo. Todas elas ajudam você a atingir novos patamares de poder com seus personagens favoritos. E ao concluir a maioria das missões, você habilita a sexta e última, que te dá nada mais do que 100 Pedras Mágicas do Sábio. O ano pode estar no fim, mas a aventura está só começando. Se prepare, pois 2018 promete muitas novidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.